Tão bom é comemorar, ei, comemorar, ei, feliz aniversário, é happy birthday Tão selou nossa amizade, nos abençoou, me deu você de presente Um beijo enorme no seu coração, amo você demais Parabéns mais uma vez, receba meu abraço, meu carinho nesse vídeo E você é um presente de Deus pra mim, viu? Fica com Deus, amiga Oi, Dani, não podia deixar a primeira aqui hoje, te dar os parabéns Hoje é o seu dia, te desejo muitas felicidades Que as bênçãos de Deus te alcancem em todas as áreas da sua vida E você pode ver essa pessoa linda por dentro e por fora E saiba que eu gosto muito de você e tenho um carinho muito grande por você Deve ser uma grande amizade, Deus te abençoe em tudo Um beijão pra ter um abraço Amém, amiga, muita alegria pra parabenizar a nossa querida amiga, Daniel de Luiz É uma honra poder ser seu amigo de ministério e estar junto com você Ver o teu crescimento a cada dia, o quanto o Senhor tem te abençoado O quanto o seu ministério está expandindo O quanto o santo que você tem sido abençoado Abençoadas através das suas canções, do seu sorriso, do seu jeito mesmo e de ser Quero te deixar uma palavra no livro de Salmo 125, no versículo 1º Que a Bíblia nos declara o seguinte Os que confiam no Senhor são como um monte de cião Que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre Essa é uma palavra pra você, querida Comprometida E a nossa confiança em Deus faz a gente realmente fazer a diferença E quem confia no Senhor não se abala Parabéns, Deus te abençoe muito Um grande abraço de seu amigo Fabiano Mota Um abraço para a minha esposa Viviano Que Deus te abençoe grandemente Tô lido a me vontade Rizuti, eu estou aqui pra fazer uma homenagem pra você Nessa data tão especial Seu aniversário Que você continue sendo essa pessoa abençoada que é E também abençoando o Brasil no mundo com as suas canções Tá eu aqui, a minha família Que está aqui ó Na telinha aqui pra você A Dona Franca e a sua fã O Mário e a Débora também estão aqui presentes Se não puder estar comigo aqui nesse vídeo Mas fica aqui o nosso agradecimento A pessoa que você é A pessoa gentil que você é E que Deus lhe abençoe ricamente Nessa data tão especial Parabéns pra esse dia seu Que Deus te abençoe A mim, Fernandes Lima E a minha família Em nome de Jesus Deus te abençoe Olá, Dani Rizuti Que Deus abençoe muito a sua vida Feliz aniversário Olha que você possa ser grandemente realizada Em tudo que você fizer A gente sabe que 2015 foi um ano De grandes realizações Grandes bênçãos na sua vida Um grande prêmio que você recebeu aí Recentemente pelo seu CD E eu desejo Todo o meu coração Que 2016 Seja ainda mais especial Que você alcance cada vez mais pessoas Com o seu louvor Com a tua adoração Com as suas ministrações Com as suas mensagens Que 2016 Seja um ano incrível na tua vida E que você realize Todos os seus desejos Aquilo que está no seu coração Então Parabéns Deus abençoe muito a sua vida E a Bianca quer deixar um recadinho também pra você Dani Parabéns Que Deus realize Como o Gabriel disse Todos os seus sonhos Na presença dele sempre Com a sua graciosidade Com o seu jeitinho fofo de ser E é isso Você continua sendo muito querida Pela nossa família também Que Deus te abençoe Nesse próximo ano E feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Tchau Alô Daniele Rizzut Não é Daniela Não é Dona Regina É Daniele Parabéns Pelo seu aniversário Que você cumpra os seus dias Fazendo a plena vontade do Senhor E que você seja Cada dia mais fortalecida No Senhor E na força do seu poder Como Paulo fala Os Efésios Capítulo 6 Versículo 10 Que você seja Fortificada da graça Olha Que o seu Deus Realize o desejo Do seu coração Mas no Salmo 37 Versículo 4 O Senhor Deus diz Agrada-te do Senhor E Ele considerará O que deseja Do teu coração Então Feliz aniversário Em nome de todos os pastores Da Igreja da Graça Um abraço Deus te abençoe Rico e abundantemente E olha Felicidades Deus te abençoe Dani Parabéns Que a cada dia O Senhor Jesus Ele possa te abençoar E que você Venha ter muitos E muitos anos de vida Eu creio que O Espírito Santo de Deus Ele te usa A cada dia Várias vidas São tocadas Através do seu louvor Através da sua pessoa E que você nunca Venha deixar de ser Essa pessoa maravilhosa Que você é obrigado Por esses tempos Que estamos juntas Ali na sede Eu creio que Deus Te usa muito Não só Na minha vida Mas na vida De todos que estão Ao seu redor E que Deus Venha abençoar você A cada dia Um beijo Feliz aniversário Tão bom é comemorar Ei Comemorar Ei Feliz aniversário É Happy Birthday E que Deus